Chegamos agora numa discussão importante das Gunas de Vata, no nosso capítulo 2, que é se Vata é realmente frio ou não. Então, no geral, todo mundo, 90% do que você vai ler de Ayurveda vai dizer que Vata é frio. Isso é completamente errado? Não. Isso é totalmente certo? Então, o Vata, quando a pessoa está com o Vata perturbado, vai haver uma tendência de o corpo ficar mais frio. Porque a circulação periférica, a circulação arterial vai tender a ficar prejudicada. Ok? Então, há uma relação bastante confiável de perturbação de Vata, de vatice, com a manifestação de um esfriamento do corpo. A gente fica azulado, arroxeado, acinzentado, etc. Agora, da ir a você dizer que o Vata é frio, é um pouco problemático. Porque nem sempre, se você botar mais calor no Vata, vai dar certo. Então, o Vata, numa situação onde fica excessivamente quente, o Vata também não fica calmo. Então, o Vata fica pacificado por temperatura de mamadeira. Temperatura de mamadeira é aquela que você põe no dorsozinho da tua mão, você pinga ali o leite e você vê se está quente o suficiente e se ele não está quente demais. Mas, no contexto do Ayurveda, quando a gente vai fazer o Karnapurana, que é aquela oleação do canal auditivo, ele tem que estar suficientemente quente para não ser sentido como frio e suficientemente frio para não queimar o teu tímpano. Ok? Mesma coisa do Baste. Quando você vai fazer o Baste, o Baste ainda tem que estar relativamente o mais quentinho gostoso possível, sem que ele esteja pelando. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado de dizer que o Vata, ele gosta do morninho da mamadeira do bebê. Que é o morninho que tende para o quente, não é o morninho que tende para o neutro, mas ele não é absolutamente quente. O absolutamente quente muitas vezes vai ser benéfico para o Kappa, mas também o absurdamente quente nem sempre vai funcionar bem para o Kappa. Então, na descrição do Tcharak, e é só na descrição do Tcharak que isso aparece, o Vata, ele é dito como frio quando não está junto do calor e rapidamente esquentando quando está próximo do calor. Vocês talvez já tenham visto isso em algum outro vídeo, que a classificação, a palavra usada ali é sideral. Ok? Não é Wilson sideral, é Vata sideral. No sentido de que, quando fica muito tempo longe do calor, o Vata naturalmente congela. Mas, quando ele não chega perto demais do calor, ele também fica desfuncional. Nos livros do Afanavassantilat tem um negócio que é chamado de Hot Vata. É muito interessante, assim, o clima lá de Nova Buquerque, onde está o Ayurvedic Institute, que é um clima muito quente e seco. No verão, absurdamente seco e quente. Ok? Então, nessas situações, por mais que esteja muito quente, e teoricamente isso é bom para o Vata, isso acontece em algum grau aqui no Rio Grande do Norte, Pernambuco, eu acho que também deve acontecer, assim, toda essa região meio que depois de Alagoas, você põe ali de Pernambuco até Fortaleza, Ceará, é muito provável que haja uma área do Brasil onde seja com predominância do quente e seco. Ok? E quando você junta quente e seco e ventando, então, você mora lá em Fortaleza, mano, teu Vata fica estrupiado. Então, o morno quentinho do Vata e razoavelmente úmido é, grosso modo, o morno da Bahia. Por isso que eu sempre falo que o melhor lugar ayurvédico do Brasil, na média, é o sul da Bahia, porque é o melhor para o Vata. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem um calor quente e úmido, é um calor quente e úmido que vai ser bom para o Vata, mas para o Pito não necessariamente tão bom. Então, a palavra em sântico, para usada, para o Vata, muitas vezes é Anushinashita. Ele não é exatamente nem quente e nem frio. Em português, a gente pode enxergar isso perto da palavra do morno. Mas também, o quente exagerado, qualquer guna exagerada, mesmo que seja oleoso exagerado, vai tender a deixar o Vata perturbado com aquela intensidade de informação. Então, suponha, a lavanda é um óleo essencial bom para a Vata. Então, você acha que você tem que entupir o lugar que você vai fazer o atendimento de massoterapia do Vata de lavanda. Esse entupido, esse excessivo, vai machucar o Vata, porque o estímulo sensorial é muito forte. Então, no caso do Vata, a gente precisa começar a costurar, não só no do Vata, mas como a gente está falando do Vata aqui nesse momento, entender qual é o frio do Vata. É um frio que, quando recebe sol, quando vem o sol, e eles vão de o ali ou qualquer coisa que seja lagartixa para o sol, para pegar sol, esse sol ajuda a desenrijecer o Vata. Ok? Pode apostar. Sair o sol, os primeiros que vão correr de lagartixa para o sol são os que estão com o Vata mais sensível. Ok? Depois vão vir os cafinhos, os pitas vão ficar ali na sombra, esperando aquele sol passar. Então, calor faz bem para um Vata? Sim, na condição de que ele está com frio. Porém, em uma condição onde o calor é seco, semi-árido, você botar mais calor, aquilo só vai atrapalhar o Vata, porque o Vata vai ficar mais seco. Então, a partir de um determinado ponto de temperatura, temperatura, a relação entre quente e seco se torna muito explosiva para o Vata. Ok? Até um determinado ponto, o quente ajuda o Vata a não ficar com frio. Mas, depois daquele ponto, lembra disso, a mamadeira, se você der para o bebê depois daquele ponto, vai ser uma tragédia. Esses três exemplos são muito bons. A temperatura da mamadeira, a temperatura do óleo que você põe no pavilhão externo e, aos poucos, você vai trazendo para dentro do pavilhão interno do ouvido, da orelha. e você traz ele um morno quentinho, assim, tipo, ah! Esse é o entre aspas quente do Vata, que é benéfico para ele. Ok? Sempre tomando cuidado para o quente não ser pelando. Ok? Rasgando. Tichna demais. O Vata, por mais que no livro de Ayurveda isso não apareça com muita frequência, seu Vata não aguenta muita coisa Tichna. Ele não exatamente precisa de manda, ele precisa de alguma coisa que seja suficientemente intenso sem ser intenso demais. Ok? Faz uma oleação, por exemplo, e você está com frio. Ok? Aí, num lugar que está frio, 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 você começa a oleação e faz com óleo ainda no início bem quente. Aí você fala, nossa, isso está gostoso. Você fez num braço, num outro braço e ele já não está na mesma temperatura. E você já não tem a mesma sensação. Então, nessas situações que a pessoa está fazendo massoterapia, auto-oleação, etc. Então, às vezes é importante você ter dois frascos para enquanto um você está usando e o outro está reaquecendo. Para você ter a capacidade de manter o Vata num nível onde ele, atenção, 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 amolece. Ok? Então, quanto mais a gente entende que para o Vata a guna fundamental é Rukksha, que é seco, mais a gente entende o ponto central de lidar com o Vata. O ponto central de lidar com o Pita vai ser via de regra Ushna. O ponto central de lidar com o Kafa vai ser via de regra Snigda e Guru. Mas, do ponto de vista do Vata, pensa assim, esse clima da pessoa está deixando ela mais seca. Isso é 80% do que você precisa saber de Vata. Ok? A outra é se ela está ficando mais dura. Quanto mais um Vata parece um cadáver, mais ele está pior. E por isso que a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, que o frio úmido também perturba muito o Vata. Por que perturba muito o Vata? Porque o atributo de duro no frio úmido se torna mais proeminente na medida em que esse frio atravessa a roupa e gela os ossos. Vocês já viram uma expressão dessa vovózinha falando Nossa, meu filho, parece que meu osso está gelado. Certo? Então, esse osso gelado ele tende a ficar mais duro, enrijecido e craquelante. Isso gera um monte de problema no acidato, que são os ossos, etc., que é um lugar que o Vata acumula bastante. Então, sempre que a gente estiver falando de Vata e frio, a gente vai pensar no frio a respeito de que esse frio ele é desagradável. Ok? Se você está numa situação onde você está morrendo de calor, está num verãozão, ok? Está num clima seco, quente e seco. Você vai para uma cachoeira e a cachoeira está com uma água relativamente gelada, pergunta. Se essa pessoa que está com o Vata muito ressecado cair nessa cachoeira, aquele gelado por definição vai machucar o Vata? Muitas vezes não. Porque muito quente também não é bom para o Vata. Essa é a frase central. Muito quente também não é bom para o Vata. Ok? E, do ponto de vista de que a gente está conversando de olhar o esloka como um todo, né? A gente aqui está no esloka agora. Entender que Vata, você precisa conversar sobre esse esloka um montão de tempo para você realmente olhar um Vata e falar é, no geral, um clima úmido vai ser melhor para o Vata, mas é o quente úmido. É o úmido baiano, não é o úmido de Florianópolis. Ok? Do inverno de Florianópolis. E também, talvez, esse quente úmido não seja o de Manaus. Talvez a pessoa até fique bem em Manaus, mas talvez aquele quente úmido demais ainda se sinta um pouco com dificuldade de respirar. Então, quando a gente começa a olhar as bunas de uma forma mais aprofundada, a gente começa a descrever o Vata com um braço é assim, o outro braço é assado. Uma perna é assim, outra perna é assada. O rabo é assim, a cabeça é assada. O tronco é assim, o dorso é assim, as costas é assada. E aí, a gente vai fazendo essa caricatura onde, por mais que você fale assim, olha, no geral, o braço direito faz essa função escrever, nesse caso daqui, porque a pessoa perdeu o mindinho lá quando estava fazendo um negócio no torno mecânico não sei o que, etc. Aquilo dali, não é uma coisa que você pode simplesmente falar, ah, independente das outras gunas, o Vata é frio. Porque se você fizer dessa forma, quando você chegar no shloka do kappa e tiver frio, você vai achar que é um frio igual. E não é. O frio do kappa é o frio da argila, que você encosta a mão na argila e você sente ela pegajosa, úmida e em algum grau refrescante, mas não é um frio do gelo. Só que, se você simplesmente falar que shita é frio e você não fizer esse estudo do Vata Pitikaf com as suas gunas, aquilo fica muito superficial, não te ajuda de uma maneira prática, você não consegue transformar essa informação em um conhecimento terapêutico. quando você começa a ter uma visão global dessas gunas sendo integradas no Vata, aí você vai começar a realmente entender quais situações onde de repente você pegar muito vento não atrapalha muito o teu Vata, mas você pegar muito frio atrapalha o teu Vata, porque o teu Vata está mais sensível ao frio do que ao vento. E esse é o nosso propósito no capítulo 2, ajudar vocês a ter uma visão muito mais precisa, minuciosa de cada uma das gunas para falar assim, qual dos atributos da minha perturbação de Vata é relevante? E assim vai. Vamos lá, vamos às perguntas. Sim, por favor. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto